O envelhecimento da população é uma manifestação universal. Os avanços da medicina e o estilo de vida saudável são os principais fatores para o envelhecimento ativo. Só no Brasil, são mais de 21 milhões de idosos e, até 2025, estima-se que mais de 35 milhões de pessoas estejam nessa mesma situação. O envelhecimento fisiológico e a longevidade da população geram demandas previsíveis e necessárias em toda a rede de saúde, como atendimento, seguridade social e cuidados especiais. E essas demandas nem sempre são atendidas. A maioria dos idosos dependentes de cuidados ou em situação de fragilidade é acompanhada por pessoas sem capacitação qualificada para exercer essa função. O quadro se mostra ainda mais agravante quando constatado que até 2018, nem mesmo esses cuidadores serão suficientes diante do crescimento acentuado da quantidade de idosos do país. Envelhecer com autonomia e uma vida ativa, infelizmente, não é um privilégio de todos. Diante de tal cenário, a Suporte, empresa do Grupo Danone, em parceria com a ONG OLI, estão à frente de uma iniciativa inovadora. Juntas, criar um programa Cuidar é Viver, que realiza a capacitação, a formação, o acompanhamento e a inclusão de cuidadores no mercado de trabalho, ministrando cursos lúdicos e práticos e orientando cuidadores em diferentes esferas. Serão muitos beneficiados nesse programa multidisciplinar pioneiro. O ato de cuidar é voluntário e complexo, tomado por sentimentos diversos e contraditórios. Cuidar de quem cuida é ter a certeza de retribuir todo o cuidado recebido. Eu sou gerente de marketing da Suporte, do Grupo Danone. Estou aqui para falar do projeto Cuidar é Viver, que a Suporte tem apoiado. Projeto de capacitação e apoio para cuidadores. Tudo isso surgiu diante da proposta que a Danone, que o Grupo Danone tem, de apoiar o seu ecossistema. Então, a Danone criou o que ela chama de fundo ecossistema. Isso funciona para todas as divisões da Danone. E esse fundo foi criado para apoiar projetos sociais, projetos econômicos, que auxiliem o ecossistema que a Danone está inserindo. Diante disso, nós da Suporte, que atuamos com nutrição especializada, temos um papel muito importante com uma população que cresce muito no país, que é a população idosa. Então, é um grande desafio para o país. Quem vai cuidar desses idosos no futuro? Então, esse projeto Cuidar é Viver vem de uma forma bem oportuna para atender esse desafio de cuidar dos idosos para o futuro. E está de acordo com a missão da empresa, com a nossa missão, de levar cuidado, de levar saúde através da nutrição para o maior número de pessoas. A nossa missão e o projeto têm uma sinergia muito grande. Um cuidador consciente de uma boa alimentação, uma boa nutrição, é alguém que nesse ecossistema está mais capacitado para fazer as coisas de uma forma mais adequada e melhor. Olá, eu sou o Cláudio, responsável pelo departamento médico da Suporte da Danone. E, do ponto de vista médico, o projeto Cuidar é Viver se reveste da maior importância, principalmente em relação às chamadas doenças crônicas, que são aquelas que acometem principalmente indivíduos idosos. E essas pessoas, elas necessitam de outras para ajudá-las a viver o seu dia a dia. Essas pessoas, de quem elas dependem, são chamadas de cuidadores. E esses cuidadores, eles têm uma importância muito grande na qualidade de vida e na condução do tratamento dessas pessoas. Porém, eles precisam ser treinados em algumas habilidades especiais. Para isso que serve o projeto Cuidar é Viver. Esse projeto tem uma importância muito grande, por quê? Além de capacitá-los para cuidar desses doentes, eles também vão melhorar as habilidades desses profissionais, tornando-os muito mais aproveitáveis e com muito maiores oportunidades no mercado de trabalho. Para nós, do OLE, desenvolvermos o programa Cuidar é Viver, em parceria com a Suporte do Grupo Danone, que possibilita sensibilizar e levar informação com qualidade a um ator muito importante no cenário do envelhecimento no nosso país, principalmente do envelhecimento com fragilidade, que são os cuidadores. Desenvolvemos um programa para que esses cuidadores possam entender melhor a complexidade do envelhecimento, compreender que, cuidando de si, ele também cuida melhor da pessoa que está sob os seus cuidados, e que eles também tenham a percepção da importância que é essa ocupação do cuidador no nosso país. Suporte, OLE. Porque a vida pertence ao cuidado. Eu acho que os professores do OLE souberam, assim, com perfeição da vida, esse conteúdo, trocando experiências. Isso foi muito importante para a turma, né? Então, eles se identificaram muito na troca dessas experiências, no dia a dia, sempre trazendo para a realidade deles. No início desse ano, nós fizemos uma pesquisa de satisfação junto aos nossos moradores, junto aos colaboradores e também junto aos acompanhantes, né? E houve um ponto que era muito concordante em quase todos eles, né? A necessidade da gente dispor para os acompanhantes, para todo o nosso pessoal que cuida, ter esse cuidado direto com o morador, de uma educação, de saber como cuidar. Trabalhamos com os professores para que eles fossem bem dinâmicos, para que eles trouxessem uma linguagem que eles pudessem absorver. Foi toda uma proposta que confere com a missão do OLE, né? Que é pensar o sujeito, pensar o idoso, pensar a sociedade, pensar os caminhos do envelhecimento para onde andam, enfim, é isso que nós trouxemos para a reflexão dos alunos. Entendo que essa formação é muito importante, porque é uma profissão no futuro, o país está envelhecendo, essas necessidades vão aparecer, essas demandas. Então, a capacitação, como nós estamos fazendo, como o OLE está fazendo, pode ser uma referência mais para frente. A gente pode observar, do lado dos professores, eu acho, assim, um material humano, assim, de primeira, né? E do lado dos participantes, um interesse muito grande. É evidente que também a questão do certificado para eles é extremamente importante, né? Então, aqui também para a valorização. Eu estou percebendo mais, os acompanhantes, eles estão mais interessados. Quando tem uma medicação, eles querem saber porquê da medicação. Normalmente, eles querem... Eles têm curiosidade, porque antes eles não tinham. Eles faziam o que tinham que fazer. Não, me mandaram fazer isso. Agora, eles estão fazendo assim. Me mandaram fazer. Mas eu quero saber o porquê. Esse questionamento, isso está... É uma prova de que o curso está funcionando. Hoje, meu filho fica falando para a namorada, para a esposa dele, né? Vem com a minha mãe, se ela está namorando. Porque minha mãe mudou. Minha mãe não era de cortar cabelo, de pintar cabelo. Nunca vi minha mãe com brinco. Minha mãe mudou, sabe? Mudou. Foi algo, assim, de dentro para fora. Aquele momento. E tudo se concretizou no dia da aula, que era justo o tema. O olhar, o toque e o falar. Então, vocês vieram, assim, proporcionar. Não só na nossa vida profissional, mas na vida no dia a dia, né? Certos cuidados que eu não tinha. Hoje eu vou pegar. Eu lembro do que eu ouvi lá. Os cuidados. E como pegar para... Como manipular a moradora, a paciente, que aqui a gente chama morador, a paciente, para não ter contusão, para a gente não se machucar, para não machucar o morador. Então, isso é uma coisa que eu estou sempre lembrando. Alimentação. Água. Os horários com água. Os hábitos alimentares. Maneiras diferentes, que a gente faz de uma certa forma. E, de repente, você ouviu maneiras diferentes e que são boas. Foram testadas e... Eu consegui fazer e foi bem melhor. O que você aprendeu no curso? Alguns exemplos do que você aprendeu, que você está usando com ela? Então, a maneira de acomodar ela na cama, que eu não sabia, né? Colocar os travesseiros, tudo, arrumar direitinho também. É... A maneira de... Porque ela não entende mais as coisas. A gente acha que ela não entende, mas eu converso muito com ela. Eu fazia isso, eu achava que era errado. Depois, no curso, eu vi que não era errado, é certo conversar e tudo mais. E... Me ajudou também nessa parte de que ela está usando. Ela não está se alimentando mais, né? Porque eu estava muito chateada, porque ela tinha parado de comer. Até uns meses atrás, ela comia muito bem. E, de repente, parou. Então, a gente sentiu uma vontade de alguma coisa. Eu fiquei sabendo que não pode. Tem que seguir o ritmo que eles mandam aqui, né? Que é perigoso. A gente tentar dar por conta própria alguma alimentação para ela. E tem que agora continuar do jeito que ela está, né? Mudou, assim, meu jeito que eu procurei saber mais sobre a doença dele, com a enfermagem e tudo. E, assim, eu passei a lidar mais, assim, de uma forma diferente. Gente, sabendo do problema dele, a gente passa a lidar de uma maneira mais correta, né? A brincar mais com ele, a ser um pouco mais extrovertida com ele, a fazer, assim, em alguns momentos, fazer com que ele esquecesse da doença dele. Então, nessa parte, assim, eu senti uma melhora dele comigo também, uma aceitação maior, sabe? No comportamento dele, ele ficou um pouco mais calmo. Algumas coisas que vinham do curso, eu passava para ele também. Eu via que ele gostava. Algumas coisas, assim, estatísticas, eu passava para ele. Ele é uma pessoa super inteligente, ele aceitava super bem, sabe? E ele apertava a minha mão, fazia joias, sabe? Porque ele gostava. Ele gosta disso. Então, o que eu sabia, eu passava para ele. E eu sinto, assim, comigo, ele ficou um pouco melhor depois do curso. Coisas que eu nunca ouvi da própria família, do pai e do mamãe, sobre amor, sobre compaixão, compreensão, aprendi aqui. Na minha própria vida, principalmente, né? Eu trabalhei nessa função aqui há seis meses. Trabalhei um ano em casa. Nunca tinha feito nenhum curso. Esse é o primeiro curso que eu fiz. Eu gostei bastante. Teve uma pequena palavrinha que ela falou, para mim foi tudo. Ela falou sobre missão, né? Então, eu estou aqui cumprindo uma missão. Tchau, tchau, tchau. Nós somos seres, os seres humanos precisam ser cuidados, né? Quando a gente nasceu, se alguém não nos alimentasse, nos acolhesse, nos aquecesse, hoje não seria possível. A vida só é possível porque existe o cuidado. a vida só é possível.